com 1.200 trabalhadores, sendo que 200 já foram afastados. Então, uma demissão de cerca de 70% do quadro dos funcionários, segundo o sindicato de Blumenau, vai ter uma nova assembleia esta quinta-feira, onde deveriam ser discutidas alternativas para esta situação. Então, Coteminas, que por sinal foi notificada pelo Ministério Público do Trabalho, com a recomendação de que a companhia não realize as demissões, se é uma efetiva negociação com o sindicato. Vamos ver o que vai acontecer e se a Coteminas vai demitir essas pessoas, mesmo se está querendo chegar a 100 mil pessoas empregadas junto com a Shine para produzir produtos de vestiário aqui no Brasil. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Deixa eu ver se temos o nosso analista gráfico aqui conosco, o Pedro Petrocas, está conosco. Pedro Petrocas, analista gráfico, analista técnico. Leandro Petrocas, perdão. Muito boa tarde, Leandro. E bem-vindo ao Closing da BMC. Sempre um prazer tê-lo conosco. Fala, Carlos. Boa tarde a você, ao David e todos da BMC. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar do programa aqui com vocês. Leandro, dia complicado para Ibovespa. Hoje é como a gente está vendo aqui atrás de mim. Tudo no vermelho, quase tudo no vermelho. O que você está vendo no gráfico para o Ibovespa e também para o dólar, que não para de subir? Será que vai chegar aos R$ 5? O que você está vendo aí no gráfico? Maravilha. Você quer uma palinha e depois a gente já vai para os gráficos? Ou vamos para a tela e já vamos argumentando? Exatamente. Mostra na tela e já vamos argumentando. Maravilha, então. Vamos lá colocar aqui na tela o gráfico do Ibovespa. Gráfico diário. A gente percebe que realmente nos aproximamos de uma região de resistência, um patamar histórico, onde o mercado tem memória de preço, essa região dos 120 mil pontos. Uma resistência aqui de 2021, região de máximas de 2022 e era natural que a gente tivesse algum tipo de dificuldade ou cansaço, por assim dizer, do mercado ultrapassar esse patamar. Agora, é bem importante mencionar que a gente pode confirmar um topo duplo, que é uma figura clássica de reversão da análise técnica, ou seja, nós temos um movimento de impulsão, marcação de topo, movimento de recuo. Os compradores voltam a jogar o mercado para cima, não falta força aqui acima dos 120 mil pontos e iniciamos o processo corretivo. Se fecharmos um dia abaixo dos 116, 450 aqui do Ibovespa à vista, eu acho que aqui começa a ficar um pouquinho mais preocupante no sentido de a tendência de alta do gráfico diário do Ibovespa começar a eventualmente reverter. Então, aqui é um ponto de atenção bem importante. Qualquer grafista, em começo de carreira, vai olhar para isso aqui e falar um topo duplo que pode ser confirmado, inclusive temos a média maior de 20, que é um patamar que segurou os preços aqui, segurou os preços aqui e foi testada hoje. Ou seja, eventual queda, eventual perda desse patamar seria algo preocupante no sentido de quem tem posições compradas ficar um pouquinho atento porque pode vir uma realização um pouco mais forte no Ibovespa. Agora, olhando o dólar, pegando o gráfico diário do dólar futuro, nós temos o oposto do que seria o topo duplo, que é uma figura de reversão após o movimento de alta, que seria o fundo duplo. Olha só que curioso, né? O dólar tinha um forte movimento vendedor desde março, acelerou aqui em junho, praticamente caiu o junho o mês inteiro, faltou o vendedor abaixo do R$4,80, confirmação de fundo duplo no gráfico diário para o dólar futuro. Nós vamos até o R$5,00? Olha, olhando para o gráfico do dólar futuro, é bem possível que sim. Seria plenamente plausível voltar para a região do R$5,0015, mais precisamente aqui para o dólar futuro no gráfico diário. Então, assim, atenção aí, porque pode sim ter um pouquinho de estresse na moeda e o dólar contra o real nos próximos dias. Perfeito. Agora, vamos na molhada nas maiores altas e baixas do dia. Gol perdeu 9,78% do seu valor nesta quinta-feira. Magalu caiu R$7,62 e Azul R$6,50. O que você está vendo no gráfico para essas três empresas? Vamos dar uma olhadinha aqui. Começando pela GUM, empresa do setor aéreo que vinha também num forte movimento de alta. Olha só, uma impulsão aqui de praticamente 73% de alta. chega numa região de topo, longe das médias, preço vem e busca a média móvel de 20%. Já é uma reversão de tendência de alta no gráfico diário? Não. Não tivemos formação de pivô de baixa. É um processo corretivo agudo ainda dentro de uma tendência de alta, onde essa média móvel de 20% aqui, sem dúvida alguma, pode segurar os preços. Para baixo, caso eu não segure essa região do R$11,90, a gente tem a abertura dessa mega barra de compra como próximo suporte, que também coincide aqui com a banda inferior de Bollinger, lá no R$10,10. Então, ainda que esse candle de hoje seja bem vendedor, feche na mínima a tendência de alta mantida, mas caso o papel continue esse processo corretivo, quando a gente olha para o gráfico semanal, bem longe da média móvel de 9%, bem longe da média móvel de 20%, uma série de candles aqui, semanais, fechando no positivo, aqui cor verde, então é natural que haja um processo corretivo. Então, quem tiver posições compradas em gol também já começa a avaliar, porque tem espaço para novas tesas. O próximo papel que você comentou foi em Magazine Luiza, em 1.3, no gráfico diário, se aproximando de uma região de suporte de um caixotão, caixote, consolidação, lateralidade, retângulo, a nomenclatura que a gente quiser dar para esse processo, onde os preços estão ficando entre R$3,00 e R$4,60, é um caixoteão. Então, nós aproximamos agora aqui da base dessa região de suporte e para baixo, só região do R$2,60. Então, se os vendedores quiserem jogar em 1.3 para baixo, tem espaço pelo gráfico para cair aqui mais uns 17%, sem dúvida alguma também. É um ponto de atenção, papel esse, que já está mais uma configuração mais baixista. A gente percebe aqui preços abaixo da média móvel de 9%, preços abaixo da média móvel de 20%, preços abaixo da média móvel de 200%, acumulou, hoje rompeu para baixo. Então, há sim algum tipo de preocupação também para quem tem posições compradas aqui, porque é um teste de uma região de suporte importante. Tá bom? Mais algum papel, Carlos, que você tinha mencionado? Temos. Eu queria só depois passar a palavra para o David, que também deve ter muitas perguntas. só queria terminar com os papéis que mais subiram hoje, ou seja, IRB, CPFL e MRV. O que você está achando desses três que foram... Desculpa, não. IRB, Ezetec e CPFL. O que você está achando desses três que mais subiram? E depois a gente abre também para as perguntas do David. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Só deixa eu deixar anotadinho aqui para não deixar passar nenhuma análise. IRB, tendência de alta, fez um rompimento no pregão de ontem. Olha só que interessante, rompimento de uma resistência aqui dos 43%, ou seja, processo de impulsão, lateralidade. Ontem, hoje houve rompimento e hoje continuidade desse movimento de alta. Curiosamente, IRB caminha no que a gente chama de vazio gráfico, sem resistências relevantes do lado esquerdo do gráfico, com espaço para andar até os 56,60. Olha só, bastante espaço livre no gráfico, não quer dizer, em hipótese alguma, que o papel vá lá. É uma possibilidade, olhando para esse gráfico, tendência de alta, médias alinhadas para cima, volume comprador, ontem e hoje não ativo, tem espaço para os 56,70. Ezetec, por sua vez, papel sobe 2%, está lateral em topo. É parecido com o Ibovespa, que fez o movimento de impulsão, lateralidade, ou seja, acumulando em região de topo, tende a ganhar forças acima do 19,30. Mas também, nós temos que prestar atenção no patamar do 17,15, que é o último fundo. Ou seja, impulsão, movimento de acumulação para cima, temos espaço no gráfico para andar? Sim, 21, depois 22,60, serem possíveis alvos para Ezetec no eventual rompimento do 19,40. CPF, por fim, dos destaques de alta, papel sobe 1,70, também em tendência de alta, papel recentemente rompeu uma resistência importante do 32,30, olha só, rompeu com convicção, fez um comeback nas médias, volta a ganhar forças e crava hoje o topo histórico do ativo, aquilo que a gente chama de all time high, maior cotação histórica do papel, muito forte o setor elétrico, CPF não fica fora da festa, sobe bastante, segue em tendência de alta, patamar do suporte mais relevante, 33,80 por ativo, que segue no zilizar ascendente com volume nos últimos dias, sem dúvida alguma, muita compra atuando no ativo. Esses foram os três papéis que você me pediu. Perfeito. David Martins, sua pergunta. Olá, Leandro, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Leandro, eu gostaria de pedir a análise de dois papéis, que tem uma excelente representatividade ali, um peso muito grande dentro do Ibovespa, que é Vale e Petrobras, mas antes da análise desses papéis, eu gostaria que você voltasse ali no Ibovespa para identificar se há algum alvo nessa correção, como você mencionou, formou topo duplo, uma resistência, e pode ser que continue ali essa queda por mais alguns dias. Há algum alvo, algum ponto ali, algum suporte que seria também mais difícil uma queda ultrapassar esse patamar? O ponto mais crítico de curto prazo, sem dúvida alguma, 116,500, que esse patamar, se for perdido, abre espaço para eventuais quedas exaltar os 111,600. Mas por que 111,600, não é, Petrobras? Não se está tirando esse valor, que é uma antiga região de resistência, que quando foi rompida, liberou espaço para o nosso mercado andar, e agora, pelos conceitos da análise técnica clássica de bipolaridade, ou seja, uma resistência rompida tende a ser um suporte, eu marcaria 111,600 pontos como eventual alvo para quedas, esticando um pouquinho mais, média móvel de 200 períodos do gráfico diário, 109,700. Lembrando, condicionado, a eventual perda desse suporte aqui, dessa região, dos 116,600, que eu já havia comentado. Perfeito. Dito isso, Petro e Vale. Vamos lá. Manda ver, manda ver, Leandro. Vamos lá. Petrobras. Show de bola. Obrigado. Tendência de alta, esse processo corretivo da Petro, pelo gráfico que eu chamo de master bandeira, ou seja, todo esse movimento de alta contundente, rápido, Petrobras realmente deu uma arrancada aqui no começo de junho, começa a corrigir dentro de um canal contra o movimento principal, formando uma figura de continuidade de alta que a análise técnica chama de Márcio Bandeira. Só que, para voltar a subir, Petrobras precisa sair desse canal corretivo e ganhar o topo do 31,13, 31,15, 31,20, que é uma região de topo marcada. Por enquanto, o processo corretivo dentro de tendência de alta, inclusive hoje deixa uma sombra inferior no quendo uma sombra inferior no quendo diário, testando a média móvel de 20 ascendente, ou seja, esse movimento de queda possivelmente pode parar por aqui. Agora, se não parar, caímos mais ou menos na mesma ideia de BOV. Tem aí um bom espaço para correção até o 26,50 por hora, tendência de alta mantida para Petrobras para o turográfico semanal. Quanto no gráfico diário, hoje sentamos aqui, o papel sentou na média 9,20, ou seja, segurou numa região de suporte dinâmico, mas para voltar em forças, 31,15, a região que o papel deve romper para vermos um novo movimento de alta do ativo. Agora, vale que é fácil falar, nada acontece. Vale travada, lateral, consolidada, congestionada, impressionante, o BOV sobe, BOV cai, a Vale está lá no range entre 63 e 71. Realmente, papel muito sem momento, não consegue ganhar forças acompanhando o mercado, segue dentro dessa lateralidade, a gente precisa monitorar. Eventual rompimento do 63, 63 reais, melhor dizendo, abre espaço para o 61, que é o fundo de 2022, olha só que curioso, e na eventual condição de rompimento dos 71 reais, aí a gente pode ver a Vale buscando um fechamento de gap nos 74,70, que saia média ou algo de 200 do diário. Por hora, não tenho que falar desse gráfico, tenho que monitorar os extremos dessa lateralidade e aí, quem ganhar essa batalha que já dura praticamente três meses, abril, maio, junho, dentro desse range, já adentramos junto, com os preços ainda travados, aí sim a gente pode avaliar cenas dos próximos capítulos, por enquanto, segue dentro desse cachote, dessa lateralidade, as ações da Vale. Perfeito, então vamos ver o que vai acontecer com as ações da Vale, sim, algo vai começar a acontecer, nada de novo na frente da Vale, então, muito obrigado por enquanto para o Leandro Petrocas, Head de Research da Quantized, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC, muito obrigado, Leandro. Obrigado, Carlo, obrigado, David, pela oportunidade, grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Vamos rapidamente para as últimas notícias que estão chegando lá de Brasília, porque Arthur Lira disse que espera votar a reforma tributária até o final da noite de hoje, com votação expressiva. Ele disse que é preciso esclarecer que o Conselho Federativo não é um órgão de governo e os recursos não estarão na conta da União, entrarão na conta da União. Segundo ele, o Conselho será um órgão burocrático para encaminhar recursos para estados e municípios. Segundo ele, não há a possibilidade de adiar a votação da reforma tributária, porque quem quiser adiar a votação não vai votar a favor nem hoje e nem em agosto, quando volta a atividade do Congresso após o recesso de julho. Segundo Arthur Lira, essa matéria não é política, mas é técnica e é importante para o país. Lira não questionou sobre, não comentou sobre as votações do CARF e do Arcabouço mesmo, se foi questionado sobre isso, e disse que vão então concluir a reforma tributária em dois turnos ainda hoje. Vamos ver então o que vai acontecer. Segundo ele, o PL vai votar contra a reforma tributária, mas não vai fechar a questão, ou seja, vai deixar livres os deputados para votar como bem entender. Vamos ver o que vai acontecer. Mau humor então, que dominou os mercados hoje, também por causa do avanço. da... Tchau, tchau.